Autoridades em todo o país têm demonstrado preocupação com mensagens de discurso de ódio e ameaças de ataques contra escolas durante essa semana, que vem sendo compartilhadas em redes sociais. No estado de Minas Gerais, uma adolescente foi apreendida após escrever uma mensagem no banheiro de uma escola, sugerindo o massacre. Esse alerta está relacionado ao dia 20 de abril, data que marca o massacre em Columbine, nos Estados Unidos, onde dois alunos assassinaram cerca de 12 estudantes e uma professora e deixaram mais de 20 feridos. Com a repercussão desse assunto, a prefeitura do município de Rolim de Moura se reuniu com a Polícia Civil e com a CONTRAN para intensificar a fiscalização nas escolas. Tivemos, Sabrina, reunião com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o CONTRAN, também apesar de ser do trânsito, também vai estar atuando nas escolas amanhã, fazendo ronda, para trazer mais segurança a todos os nossos alunos. No dia de amanhã, a Polícia Civil aqui de Rolim de Moura e região vai estar amanhã toda, todo o período escolar, fazendo rondas, fazendo patrulhamento pela região. Fora isso, nossas unidades, a Delegacia Adean, a Delegacia Regional aqui da Unisp, vão estar com as equipes de monitoramento, prontas a receber qualquer informação, qualquer fato que chegue, qualquer ligação suspeita que a pessoa popular possa nos passar e imediatamente vai ser encaminhada para a equipe de rua que vai fazer as devidas apurações. Aqui no município já se teve algum tipo de denúncia, algo do tipo e em questão ao Estado também? Desde que começou essa onda de boatos, essa onda de notícias e em outros estados que culminaram com alguns ataques, a Polícia Civil aqui do Estado de Rondônia vem monitorando constantemente e apurando todas as informações. Os fatos que nós recebemos, as denúncias, as informações, foram todas apuradas aqui da região de Rolim de Moura e não se concretizou em nenhuma. Por enquanto, tudo eram boatos ou afirmações falsas ou que vinham de outras localidades querendo se passar porque eram Rolim de Moura. E é muito importante que os pais também atuem junto conosco, dentro das suas casas, verificando o material de seus filhos, verificando o comportamento, se há alguma alteração de comportamento, alguma alteração da rotina da criança, possa conversar com ele, com o adolescente para tentar extrair alguma coisa, alguma informação ou até flagrar dentro de casa algum acesso indevido à internet, algum acesso ao nosso celular, algum objeto que não faz parte da rotina da casa e que possa encaminhar para a delegacia, comunicar a delegacia da DEAN, no caso de adolescente, ou a delegacia aqui da UNISP, no caso de já ser maior de idade, para que possamos tomar as providências e apurar realmente para evitar algum mal maior. Nessa terça-feira, durante uma reunião sobre violência nas escolas com os chefes de poderes parlamentares e ministros, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, relatou que em 10 dias de operação, 225 pessoas foram presas em investigações sobre ameaças de ataques em escolas.